Aí pessoal, nesse vídeo aqui, vamos fazer dois vasinhos, ó, de cano PVC, tá? Aí eu vou tá mostrando pra vocês, ó, como que faz. Ó, esse aqui eu já fiz ele, só tá faltando só pintar. Vai ficar nesse estilo aqui, ó. Só que esse aqui é grande, ó, ele vai ficar menor, vai ficar tamanho desse aqui, ó. Ó, aí, aí vai ficar nesse estilo com cordinha, tá? E só que vai ser só dois. Esse aqui é três, ó, e é um metro. A gente vai fazer menor e dois, tá? Aí eu vou falar pra vocês aqui como que eu faço. Ó, como os dois vai ficar um embaixo do outro aqui, ó, pendurado assim, então esse tem que ser do mesmo tamanho. Então o que que eu fiz? Eu cortei os dois canos no mesmo tamanho. Coloquei os capos aqui, ó, né, ó. Coloquei dois tamanhos. Então esse aqui já tá pronto, só falta pintar. Então vamos fazer esse aqui do mesmo jeito que eu fiz esse. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar o capo, ó, os capos de 100, tá? Esse aqui a gente tá fazendo com cano de 100, mas se você quiser fazer, você pode fazer com cano de 150, 200, aí depende. Ó, vou bater o capo. Beleza? Pra ele ficar, ó, pro dois ficar igual, ó. Vamos bater um pouquinho. Ó. Pra ele ficar no mesmo tamanho certinho. Porque ele vai ficar um em cima do outro assim, ó. Então deixa o tamanho certinho. Então agora a gente vai fazer o risco pra cortar ali. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Cabe de vassoura, eu coloco ele em cima aqui, ó. Aí eu coloco ele aqui, ó. Mostra mais perto, né, Camarão? Tá? Aí eu risco aqui, ó. Ó. O risco ficar certinho. Tá, ó. Ó. Aí eu vejo o tanto que eu quero aqui. Mostra o que eu quero 10 centímetros, né, aqui, ó. 10 centímetros aqui. Aí eu vou aqui, ó. Ó. O risco 10 ali. Tá? Aí eu faço a mesma coisa. Eu coloco aqui, ó. Eu pego lá onde deu o risco lá, ó. Pego o cabinho de vassoura, encosto ele. E risco aqui, ó. Ó. Aí vê que o risco ficou certinho, né, ó. Agora eu vou miscar aqui também, já, ó. Ó. Eu vou tirar esse pedaço aqui. Eu não vou tirar a parte de dentro, tá? Vou cortar ele aqui, ó. O que que eu vou usar agora aqui pra cortar? Usar maquitinha. Mas se você não tiver maquita, você pode cortar até com uma faquinha de serra. Pega uma faquinha de cozinha. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue. Então, como a gente já tem maquita, né, vou estar usando a maquita, ó. Então, primeiramente, eu vou cortar aqui, ó. Deixa eu cortar aqui na câmera, ó. Vou cortar aqui primeiro, ó. Virar desse lado. Sempre, sempre a maquita pro lado de cá, ó. Passar o corte. A maquita passar um pouquinho pra baixo, não tem problema, não. Agora eu vou cortar esse aqui, ó. Vou cortar em cima do risco, tá, ó. Ó. Vou cortar o outro lado. Sempre, sempre, sempre você tem que tá com o risco aqui, ó. Olhando aqui, ó. Você pega a maquita de lá pra cá, ó. Pronto. Fizemos a abertura. Vocês viram que prática, né? Agora, o que nós vamos fazer? Fazer esses furos aqui, ó. Tá? Que é onde a gente vai passar a cordinha. As cordinhas pra prender um no outro e pra prender lá. E também vamos fazer esses furos aqui, ó. Esses furos aqui no fundo é pra drenar a água, né? Quando você tiver a planta que estiver molhando, pra água tá saindo. Então, a gente fez quatro lá. Então, o furo do meio aqui, ó. Você vai centralizar aqui, ó. E vai fazer isso aqui, mais ou menos. Não precisa ser certinho. Que não vai ter... Ninguém vai ver mesmo. No fundo, ó. Faz os quatro furinhos. E aqui, ó. Ó. Vou colocar junto aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar junto. Mais ou menos igual aqui, ó. E vou riscar aqui, ó. Ó. Um aqui. E outro aqui, ó. E aqui, mesma coisa, ó. Vou colocar junto aqui, ó. Aí, voltei mais ou menos de risco aqui. Aqui, tá mais ou menos, ó. Tá vendo? Risco aqui. Pronto. Então, foi isso que eu fiz, ó. Agora, se você for riscar, que nem o primeiro aqui, ó. Eu filho ali, eu usei aqui, né? Mas isso aqui, por riscar, se você vai olhar aqui, mais ou menos, ó. Tá mais ou menos aqui o... Aí, você centraliza o meio e faz dois... Você centraliza o meio dele aqui, ó. Ó. Você centraliza o meio desse corte. Aí, você fala um desse lado, assim. Um mais ou menos cinco centímetros do outro. Aqui, mesma coisa. Centraliza o meio aqui e faz dois furinhos do lado do outro. Então, beleza. Agora, tá arriscado, tá cortado. Agora, vamos fazer um curso. Maquita, eu não vou usar mais. Eu já fiz o corte. Agora, eu vou usar uma broquinha de ferro. Ferro de madeira. Vou furar aqui, ó. Bem encostadinha aqui nessa... Nessa beiradinha aqui, ó. Tá? Ó. Onde a gente vai passar as cordinhas. Por mesmo lugar da cordinha. Esse aqui, como ele vai ser o de baixo, então eu só furo só a parte de cima. Agora, esse aqui, ó. Ele vai ter corda aqui e aqui. Então, eu furei os dois lados. Eu furei em cima e embaixo. Porque a cordinha vai passar aqui e essa outra vai passar para segurar os dois aqui. Agora, eu vou furar o fundo, ó. Aí, até riscou lá, mais ou menos. Vai furar, ó. Pra drenar a água, né? Beleza. Agora, vamos dar a tirada na poeira, né? A gente vai fazer uma pintura nele. Tira a poeira dele, ó. Um pano. Um pano úmido, tá? Eu de um medicílio, esse pano aqui, ó. Tira a poeira dele. Os dois, né? A parte de dentro não tem problema, porque aí ele vai pintar. Se você tirar a poeira, aí a pintura não adeve. Agora, eu vou tirar a luva. Vai ficar mais fácil de eu montar aqui, ó. As cordinhas. As cordinhas é muito fácil. Você vai passar aqui, ó. Os dois pontos. Ah, deixa eu falar pra vocês aqui, ó. Eu cortei essa cordinha aqui, galera, ó. Com oitenta centímetros, tá? Quatro, é, quatro cordinhas com oitenta centímetros. Tem aqui, ó. Pra fazer esse serviço. Então, eu passei as pontas aqui, ó. Eu cortei as tudo no tamanhinho só, tá? Todas elas, tá? Tudo no mesmo tamanho, ó. Peguei as quatro. Ó, pra vocês verem, ó. A ponta tá certa aqui. E a ponta tá certa aqui, ó. Tá? Tudo no tamanho só. Aí você só vai fazer esse aqui, ó. Como elas tá tudo no tamanho só, aí você vai fazer um nó aqui, ó. Ó. Pronto. Beleza? Aqui a mesma coisa. Passa essa ponta aqui. Aqui dentro. Pega lá. Essa ponta. Essa cordinha aqui, ó. É uma cordinha. Pode ser cordinha de varal. Só que é bom ser uma cordinha de nargo, tá? Ela vai aguentar mais o tempo aí, ó. Sobe chuva, né? Ela vai ficar de força. Ó. Foi o mesmo tamanho. Quer ver? Agora essa aqui é a mesma coisa, ó. Aquela linha de cima. Agora essa aqui, ó. Eu tenho que passar aqui. Eu tenho que passar no de baixo, né, ó. E voltar ali. E passar nesse aqui agora. Aqui. Aqui. Deixa eu ver se faz certo, ó, né? Pra não cruzar ele, né? Se não tem. Deixa a cordinha cruzada. Ó. Bom, você dá uma... Uma queimadinha na ponta da cordinha. Com o fosso. Daí ela... É mais fácil de trabalhar. Meu caramba que disse isso aí, né? Ó. A mesma coisa. Eu vou pegar a cordinha aqui, ó. Vou dar um nó aqui, ó. Tudo no mesmo tamanho. Eu já aprendi essa com essa. Fazer a mesma coisa que essa aqui. Mesma coisa. Tá? Vou dar uma pausada no vídeo aí. Vamos fazer. Senão vai ficar muito... É do mesmo jeito do outro lado. Aí, galera, ó. Tá pronto. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele ali. No varalzinho aqui. Pra... Ficar fácil a gente fazer a pintura dele, ó. Vou prender ele aqui, ó. Ó. Vou prender ele aqui já na esboa. Aí, galera, ó. Prendi aqui com dois sargentinhos. Grampinho. Só pra mim. Pra apoiar aqui. Pra mim poder fazer a pintura. Agora, nós vamos preparar a tinta, tá? Pra nós pintar ele. Vou pintar um de rosa. E um de... Um de amarelo. E um de azul. Agora, vamos lá. Que daí eu vou fazer a tinta lá. Aí, galera. O que que eu vou usar pra pintar o cano lá? Vou usar essa base preparadora aqui, tá? Que é a Smart Resina. Uma base preparadora. Ela é usada pra... Pra preparar o aparelho pra pintura. É usado pra passar numa laje depois que você concretou. Isso. Tem muita utilidade essa Smart Resina aqui, tá? É 5 e 1. Beleza? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó. Todo produto, ele tem que ser agitado, ó. Tá? Tem que ser agitado. Então, agora... Ele é um líquido, né? Então, tem que fazer a mistura dele. Tem que misturar a dívida. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa base preparadora. Ó. Vou pegar um pouquinho aqui dentro. Ó. Não precisa ser muito não, ó. Pra pintar um... Pra dar uma mão lá de... É só isso aqui, ó. Tá? Vamos preparar aqui... O amarelo. Pra pintar o amarelo primeiro. Vou usar xadrez, tá? É o corante, ó. Xadrez. Você vai comprar aí... Ele custa 5 reais um vidrinho desse aqui, ó. Vingar aqui até... Ele atingiu uma cor aqui, ó. O próprio pincel mesmo que eu vou usar, eu já faço a mistura, ó. Tá? Ó. Até ele ficar amarelinho, ó. Aí, ó. Aí, você... Você vê a cor certinho que você quer. Se você quer mais amarelo um pouquinho. Você coloca mais um pouquinho de corante, ó. Tá? E o azul vai ser a mesma coisa. Eu vou tá pegando a smart resina e colocando o corante azul. Agora, vamos pintar o amarelo. Aí, você vai falar assim... Ah, mas eu vou comprar um baldão desse tamanho aqui pra mim fazer. Não, ó. Aí, você pode comprar esse pequenininho aqui, ó. Tá vendo, ó? Peenininho aqui. Dá pra você fazer um monte de tinta. Olha o pouquinho que eu vou usar. Agora, ela vai lá fazer a pintura. E mexe com a... Mexe com o pincel mesmo, ó. Tá vendo, ó? Já vai ficar o... A base preparadora com o tinto. Galera, a tinta pronta. Ó. Pinturadinho. Tirei a poeira. Agora, vamos fazer a pintura, ó. Ó. Tá, ó. Pintar só a parte de fora aqui, ó. A parte de dentro vai ser usado o terno. Ó. Coloca menos o pincel, né? Pra não... Tá escorrendo. Agora, ó. Só vim... Aplicando... Aqui. Aí, você viu que... Você vê que ficou meio fraco, né? Eu vi que o meu aqui ficou meio raro. Então, eu vou pingar um pouquinho mais de corante. Aí, galera. Eu coloquei um pouquinho mais de corante, tá? Aí, ó. Ele ficou mais... Ficou mais... Não ficou tão raro, né? Ficou mais grosso um pouquinho, ó. Aí, vai... Esparramando com o pincel aqui, ó. Pra não ficar... Não ficar... Bolado, né? Pra não ficar feia. Passa sempre no sentido só assim, ó. Sempre com um lado só. Pintar essa beiradinha também aqui, né? Pra ficar bonitinho com o lado. Aqui, ó. Pra ficar bonitinho aqui. Ó. Bem pouquinho. É bem pouquinho, galera. Aquilo aí que eu fiz ali, dá pra pintar um par de vasos, ó. Pega pouquinho no pincel, pra não pingar. Senão ele fica pingando. Tá? Ó. Tá aqui dentro já pra... Pra... Vocês viram aí como é que eu preparei a tinta, né? O... Base preparadora e o corante. Aí, o outro. Eu vou fazer com azul, ó. Um é amarelo, o outro azul. E a pintura é isso aí. Não tem segredo, ó. Você vem aqui, ó. Vem passando o pincel aqui, ó. Ó. Tá? Se você achar que é melhor também pintar primeiro, depois colocou as cordinhas. É que eu já vou pintar as cordinhas aqui, ó. Também, ó. Ó. De amarelinha. A de cima eu vou pintar de amarelo. E essa de baixo eu vou pintar na cor do outro. É por isso que eu já coloquei as cordinhas aqui, ó. Tá? Ó. Tá vendo? Eu vou pintar ela. Ó. Eu vou pintar aqui. Aí, quando eu vou pintar o outro ali, a gente volta. Galera, nós passamos a primeira mão aqui, ó. Do amarelo, tá? Agora eu vou preparar a tinta do azul. Só que eu fiz muita amarelo. Então, agora eu vou fazer pouquinho. Ó, é. É muita coisinha, ó. É um negocinho de nada, ó. Tá? Amarelo tá aqui. Depois a gente vai dar a segunda mão. É mixaria. Um pouquinho de nada. Vou apanhar o azul aqui, ó. Ó. Xadrez azul, tá? Na base preparadora. Vou trocar de pincel. Porque aquele pincel eu tô usando o amarelo, ó. Vou usar esse aqui no azul, ó. Tá? Passar com o próprio... O próprio pincel aqui, ó. Então, vamos aplicar no de baixo. O meu cabelo é muito fácil. A gente pincel aqui, ó. Tá vendo? E vem aplicando. Da primeira mão, depois você vai corrigir. Pra ficar bem... Bem certinho a segunda mão, ó. Tá? Primeira mão fica meio afalhada. Aí na segunda mão... Aí você vai dar a segunda passada aqui. Aí já vai ficar bem melhor. Ó. É um pouquinho que você vai fazer, ó. Você vai pintar tudo isso aqui, ó. Primeira mão, né? Primeira mão não fica muito boa, não. Aí depois na segunda você vem... E... Finaliza. Tá vendo? Então vai ser isso aí. Vamos pintar aqui. Depois nós voltamos mostrando o resultado pra vocês. Galera, tô passando a segunda mão aqui do... Do amarelo já, tá? Aqui tem o azul ali, tá esperando ele secar. Ó. O amarelo, tá aquela tinta que eu fiz mesmo, tá? Ainda. Tô passando mais uma de mão, ó. Vai dar uma corrigida, tá? Depois ela iguala, fica certinho. Ó. O céuzinho aí, ó. Tá pintando. Ela vai secando, ó. Se eu tiver uma perna aí, André, ó. Ó, vai que ela vai secando e vai igualando, tá? Passando aqui a... A segunda de mão do... Da tinta que a gente preparou aí. Que você viu como que, né? Preparou ela, né? Ó. Vou dar mais uma caprichadinha aqui no... Na cordinha. Agora, né? Vai... Esperar dar uma secada. Espera aí mais ou menos uma... Quarenta minutos. Faça a primeira mão, espera uns quarenta minutos. Aí depois vem e pina de novo. Beleza? Agora, né? Já fiz o segundo demônio aqui no... No amarelo. Vamos fazer a mesma coisa no azul. A tinta tá ali preparada. A mesma tinta. Já faz pra dar as duas de mão. Pra não mudar de coisa. Depois nós volto finalizando e mostrando como que ficou. Aí, pessoal. Pronto. Os vasos, ó. Secou já. Foi rapidinho, ó. Já secou. Ó como é que ficou o pintor. Mostra aqui no centro, ó. Ó como é que ficou, ó. Tá, ó. Tintei aí, ó. Vocês viram que jeito que eu preparei a tinta. Agora é assim, ó. Você pode tá pendurando ele na parede. Ou assim, né, ó. Ou assim, ó. Se quiser colocar um ganchinho só lá. Você pode pendurar com um ganchinho só. E... Ou... Que nem aqui, né, ó. O que a gente fez aqui, ó. Colocou... Ganchinho de varal. Mostra aqui, né. Aqui, ó. Ganchinho daquele de varal, ó. Tá vendo, ó. Fica fácil pra você colocar. Porque esse aqui é três, né, ó. O que a gente plantou aqui, ó. Aquelas florzinhas onze horas, ó. Tá vendo, ó. O que que é bom, é... O que que é bom... Eu faço um pouquinho me engano, ó. O que que é bom plantar em vasos de cano de PVC? Vou falar pra vocês. É... Pranta que a raiz esparrama. Não que ela desce, tá? Aquelas que a raiz desce pra baixo. Ele não fica muito bonita, não. Mas fica meio feia, tá? Então, uma flor... Dependendo de uma florzinha... Fica mais bonita que a flor, viu, pessoal? Pra esses vasinhos aqui, ó. Beleza? Então, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui pra vocês, ó. Deixa eu colocar aqui. O tamanho do... Do... O tamanho da cordinha eu falei. Oitenta centímetros. Quatro cordinhos. Cinquenta centímetros aqui. Cada... Cada vasinho desse aqui. Ó. Eu usei esse... Eu usei a Smart Resina e xadrezinho. Ó. Cada xadrezinho desse aqui, você compra... Paga cinco reais. Mas você vai fazer muita tinta com xadrez. Você vai pintar muita coisa. E a Smart Resina, ó. Tem essa pequenininha aqui, tá? Uma pequenininha também. Você vai pintar muito com a Smart Resina. Você vai fazer muita coisa com a Smart Resina dessa aqui, ó. Pequenininha, tá? Aí... Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo, na descrição do vídeo. Um link. Onde vocês vão encontrar, tá? Esse produto aqui, ó. Tá? Vou deixar o link aqui. Aí lá vai ter um cupom de desconto também. Se você usar o cupom de desconto Peregrino. Número cinco lá, você vai ter desconto. Isso aqui vocês compram em loja que vende tinta ou bateria de construção. Agora, aqueles ali, pessoal, ó. Esses aqui, eu usei esse produto aqui, ó. Tá, ó. Eu vou acabar com a Zero com a... Com a pigmentação xadrez. Eu usei esse produto aqui. Agora, essas aqui, eu usei esse aqui, tá, ó. Ó como é que ficou bacaninho. Beleza? Ó. Então, é isso aí. Eu mostrei pra vocês como é que eu fiz, né? O... O vazinho. Mostrei um... Mostrei fazendo um, né? O outro já é a mesma coisa. Curei, mostrei. Pra vocês. Fiz a pintura aí. Duas de mão. Arruma um pincelzinho com o pelo bem maciozinho. Pra ficar bem... Pra ficar bem bonitinho. Bem esparramado a tinta. Beleza? Ó. Gostou? Deixa o vídeo. Deixa o like. Compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo. Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.